Vocês já viram os aliens normais que são superiores aos aliens do Omnitrix, duas vezes pra ser mais exato. Então agora vamos fazer o contrário, vamos fazer os aliens do Omnitrix que são superiores aos membros da espécie naturais, né? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem galera, a gente sabe que o Omnitrix ele dá o ápice da espécie, ou seja, a versão optimizada da espécie. E assim faria com que ele tivesse os melhores feitos, mas assim, porque também depende do usuário, depende do bem de fazer com que o alien seja a melhor versão. E como a gente viu nos vídeos dos aliens normais que são superiores ao Omnitrix, não é sempre assim que acontece, né? Por causa que tem várias questões, como a experiência, por exemplo, o cromático ele não é superior ao sugilite. Mesmo que o cromático ele seja a cópia genética do sugilite, ele não tem os mesmos feitos, a gente vê isso na série. Porém, nós temos sim exemplos de aliens que o Ben aproveitou desse ápice da espécie e se mostraram a ser superiores aos membros da espécie. Vamos começar falando aqui dele, o Quatro Braços, que o Quatro Braços foi capaz de derrotar a Luma, que a Luma é a princesa de Coros. Mano, ela deu uma sova em vários tetramentes e tudo, ela é muito forte, né? Que as fêmeas são naturalmente mais fortes do que os machos. Só que mesmo assim, o Quatro Braços chegou lá, usou os seus conhecimentos ali de combate e deu uma surra na Luma, a derrotando em questão de pouco tempo. Então isso aí mostra o ápice da espécie, mostra a experiência que o Ben teve em Omniverse, né? Com o Quatro Braços fez com que ele ganhasse. Que assim, em supremacia, você pode dizer, ah Daniel, mas o Quatro Braços ele perdeu pro Collar. Mas é aquela coisa, né? O Omniverse passa um tempo, por mais que o Ben ainda tenha 16 anos, aconteceram várias coisas, né? E o Ben foi adquirindo uma experiência, assim, dando um Quatro Braços melhor. Você acha mesmo que o Quatro Braços em Omniverse perderia pro Collar? E também tem aquela teoria, né galera? Que o Collar seria, supostamente, da subespécie dos tetramentes, que é azul. Aí os azuis seriam mais fortes. Tanto que em Omniverse, no episódio de Rituais e Noivado, é mostrado que pra um casamento tetramente tem que pegar uma coisa azul. É tradição tetramandiana que a noiva do evento pegue quatro itens. Uma coisa conquistada, uma coisa machucada, uma decepada e uma coisa azul. Tipo, seria um desafio maior, né? Tipo, eles tentarem capturar um tetramente azul, ele sendo mais forte, né? Pra poder capturar e levar pro casamento, entendeu? Algo nesse estilo faria sentido, entendeu? Então o Collar tá justificado. Mas mesmo assim, o Quatro Braços ele se mostrou em Omniverse Superior. É uma tetramente natural, que no caso foi a Luma. Em força alienígena, nós somos apresentados aos ajudantes dos encanadores, né? Então vamos focar aqui na Helen, no Manny e no Alan. Inicialmente, eles foram apresentados como filhos de encanadores, né? Ou seja, eles seriam híbridos, né? Filhos de humano com uma espécie alienígena. Porém, isso foi feito o Reticom em Omniverse. E aí, na verdade, eles são experimentos de laboratório, né? Do próprio Cervantes. E aí, em Omniverse, eles são encanadores. Depois foram desetupidores. Enfim, galera. São eles. Por eles terem essa parte humana, eles não são tão fortes como as versões do Omnitrix. Do Quatro Braços, do Chama, do XLR8. Isso seria totalmente desvantajoso? Bom, vamos analisar. Eles tendo uma parte humana, faria com que eles tivessem mais afinidade à magia. Sim, porque os humanos, em si, eles têm adaptabilidade e têm uma afinidade maior a aprender magia. A gente vê isso pelo Rex, pela Encantriz. Então, eles poderiam ter, sim, uma facilidade maior em aprender magia do que, por exemplo, um Tetramendi natural ali, Tripaluma, por exemplo, né? O Manny teria mais facilidade de aprender magia do que ela. E a Helen, por ter essa parte humana, ela se mostrou mais calma do que um Kinoacelerando. Vemos que o XLR8 é todo avoado, né? Todo apressadão e tudo, né? Isso faz parte da personalidade dele, né? Da personalidade de um Kinoacelerando. Mas a Helen não, ela se mostrou mais calma, mais tranquila. E o Ardith, ele falou uma coisa interessante. Os desentupidores têm armas e veículos. E a Helen é a Kinoacelerando a mais rápida que eu já vi. Mesmo o Ardith, né? Que ele tem uma experiência aí, né? Ele viveu várias aventuras loucas aí nas malandragens. Ele conhece muita gente. E mesmo assim, ele disse que a Helen, que ela não é uma Kinoacelerando completa, seria a Kinoacelerando mais rápida que ele conhece. Então, de uma certa forma, sim. Esses personagens, se eles treinassem mais e tudo, eles poderiam ter feito os maiores, assim, do que os alienígenas do Dominitrix. Só que não é o caso, né? Que, por exemplo, o Alan, ele teve muita dificuldade pra voar, se posicionando no fogo, coisa que o chama. Assim, de início, ele não pegou de primeira esse poder, mas ele pegou mais rápido do que o Alan, por exemplo, entendeu? Tipo, ele conseguiu usar esse poder mais de boa, depois ele fez aquela semi-geocinese, pra poder fazer aquele surf na rocha, tá entendendo? Tanto que o Ben, ele ensinou isso pro Alan, pra ele ter uma facilidade maior de voar. Agora que o chama mostrou vários feitos impressionantes, tem um pironita que o Alan demonstrou. O fogo do chama sendo tão quente ali, capaz de derreter o asfalto, assim, perder o Vilgax lá. E com 16 anos, ele usou isso de novo, né? E o Vilgax ficou na altura dos ombros ali na terra. Meu Deus, ele derreteu um tanque lá e deixou o Dr. Victor preso ali nesse tanque, derretido por muito tempo. Então, o chama tem uns feitos daora, assim, de fogo. O Alan, pela sua inexperiência, não demonstrou. E isso é contrato com os outros alienígenas também. Então, sim, galera. Os aliens do Omnitrix são superiores aos ajudantes dos encanadores. Vamos falar de outro trio agora. São Swamp, Fride e Hug. Cara, o Swamp, ele é um metanosiano, assim, gordão. Ele não demonstrou, né? Quando lutou ali contra o Ben, os feitos que o fogo farto pode utilizar. Ele não usou os poderes de invocar as plantas. Não usou o gás metano. E o fogo farto, a gente sabe, ele é o ápice, né? Tanto que em Omniverse, ele desabrochou, aprimorando ainda mais os seus poderes, né? Ganhando uma clorocinese muito mais poderosa. O Hug também, ele demonstrou uma personalidade que a gente não esperava de um Vaxasauriano. Então, uma personalidade, assim, mais tranquilo, como se fosse um garoto tímido. Uma coisa assim, sabe? Uma personalidade mais sensível. E isso fez com que ele não soubesse lutar. Então, isso faz o Enormossauro muito superior a ele, né? Porque o Enormossauro, a gente sabe, né? O Ben usa o Enormossauro toda hora, toda hora, toda hora. Bate, luta, cresce. Usa diferentes golpes. O Hug não demonstrou isso. E muito menos a sua Enormossauro. E o Fry, ele também é meio gordão e tudo. E a única coisa que ele fez ali foi usar os seus poderes de congelamento, entendeu? Tipo, ele não ficou intangível. Ele não mostrou velocidade como friagem, entendeu? E uma coisa que seria engraçada é que, tipo assim, em Homem-Universal, a gente sabe que o friagem, ele tem aquele shapezão, né? Ele não é magrão que nem em Warf. Só que em Homem-Universal, a gente vê, né? Que é uma mudança retroativa. O friagem em Warf sempre foi assim. Sempre foi marombão. Mas se ele tivesse mostrado um flashback do episódio dobrou nada, né? Tipo, o Ben se transformando no friagem. Se ele tivesse se transformado, no caso, né? Lutando contra o Fry, tá ligado? Aí o Fry, ele transforma, tipo, mais fraco, assim. E o friagem marombando e por dois se enfrentando, tá ligado? Então todos esses três, né? Os amigos do Albedo, vamos dizer assim, eles se mostraram inferiores aos olhos do Omnitrix. Outro que também seria superior é o Cipô Selvagem. Ele é superior ao Pax. Porque o Pax, ele é mais um floral, assim, de boa. Que tem as vibes dele ali. É todo hipster. Você sabe como é que ele é, né? Mais paz e amor e tudo. E o Cipô Selvagem mostrou muitos feitos da hora, né? Feitos de força. Feitos de elasticidade. Ele mostrou aquele efeito de... Que o Fogo Fato pode fazer também, né? Que é invocar as plantas, assim, do chão. Que é algo curioso, né? No caso aqui, em supremacia, né? Não precisa do centro da criação. O Fogo Fato Supremo faz essa pergunta aqui Para o Ben de 10 anos. Você lembra do Cipô Selvagem fazendo isso? Só que, tipo, o Cipô Selvagem podia fazer isso E o Ben sabia disso. Por causa que até o Kevin utilizou esse poder Quando ele tinha 12 anos, lá no flashback do Arma 11, Part 2. Tá? Que o Ben de 10 anos, né? Quando ele apareceu no centro da criação, Ele não sabia daquilo Porque ele não tinha vivenciado os eventos do Ben de 11 anos. Mas o Ben de 16 já tinha vivenciado aquilo. Então, tipo, ele se esqueceu De que o Cipô Selvagem também pode fazer isso, tá entendendo? Tipo, o Ben que tem uma memória muito boa, como a gente sabe. Tá ligado? Então, foi algo curioso, sabe? Mas é que também, fora do universo da série, Tem a explicação, né? Que os eventos de Omnivest, né? Não tinham sido elaborados na época da supremacia. Mas, dentro do universo da série, A gente acaba interpretando que é porque o Ben se esqueceu mesmo. Que o Cipô Selvagem podia fazer aquilo. A única coisa que realmente o Cipô Selvagem não demonstrou Foi um feito de regeneração Que foi demonstrado pelo Pax. Mas é só isso mesmo. Do resto, o Cipô Selvagem, com certeza, é superior ao Pax. Outro também que a gente vê um exemplo aí de ápice da espécie, né? Quando vem na nossa cabeça, é o Bullfrag. Esse Monshot ser um incursiano perfeito ali pra luta, né? Tem aquele shapezão. É muito diferente dos outros incursianos, que são mais magrinhos. No caso do Millions, ele é gordão. Não, o Bullfrag, ele tem ali o shape perfeito, Ótimo pra lutas, né? Usou ali o poder da língua ali. A força na língua dele, assim, muito maior do que de outros incursianos. Bala de Canhão também se demonstrou, assim, superior a toda a sua espécie, né? A todos os pelarotas arbureanos. Porque nenhum deles conseguiu derrotar o Grande, né? Já que o Grande destruiu o planeta arbúria. Mas o Bala de Canhão, sozinho, sozinho, ele conseguiu derrotar o Grande. Isso já mostra superioridade incrível, né? Como o Ben dominou ali usando o Bala de Canhão. E é porque ele tinha acabado de ganhar o Arden. Isso também seria contato para o Fantasmático, né? Ele é superior a todos os demais Ectonurites. Fora o Zizker, né? Porque o Zizker é sem superior ao Fantasmático. Mas se for levar em consideração o Fantasmático em si, o seu ex que ele demonstrou, ele é superior a todos os demais Ectonurites. Como mostrado nesse vídeo aqui, o Blitzwolf também é superior ao Yonel Dush. Tanto na parte dele ser mais racional, porque ele consegue falar. Também em quesito combate, né? Força, conseguiu prender os braços dele ali. Ele demonstrou, sim, ser superior nesse esquisito ao Yonel Dush. E o próprio Tartagira você vai levar em consideração também que todos os Geocloniares são bem pacíficos, né? E o Tartagira, ele sabe lutar, né? O Ben utiliza os poderes dele para lutar. Ele também seria superior a todos os Geocloniares. Tirando, obviamente, o Adwage, que a gente sabe que é superior ao Geocloniares, para ele ter todo o domínio da magia. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentar se tem algum alien que faltou. Talvez eu faça parte 2 desse vídeo. Mas, comentar se você gostou da ideia. Tem mais ideia de vídeo para eu fazer aqui de Ben 10. Então, deixa aquele like. Se inscreva no canal, se você não seja membro. Ative o sininho. Falou e tchau! Tchau!